Tudo bem com vocês? Praxedes do canal Rosscoach, mais uma vez aqui tentando ensinar como sempre um pouquinho e aprendendo muito com vocês a cada dia que passa, ok? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu queria passar para vocês uma dúvida que estão me perguntando, as pessoas estão me perguntando muito como é que eu faço para trabalhar com a rédea fechada com o meu cavalo, ok? O que é que a pessoa tem que fazer basicamente? Colocar o cavalo para frente, para trás, virar para um lado e para o outro com a rédea fechada e elas não estão sabendo ensinar o seu cavalo a fazer isso. Lembrando que para você fazer esse tipo de movimento, o seu cavalo tem que estar bem flexionado de nuca, tem que estar bem flexionado de pescoço, paleta, ok? Eu vou deixar aqui em cima nos cards os vídeos para vocês verem como é que vocês flexionam o seu cavalo de costela, de paleta, para poder você usar esse movimento, fazer esse movimento que eu vou ensinar aí, ok? Então, como eu sei que você que está assistindo esse vídeo é um amante do cavalo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu like, deixe seu comentário que assim que eu puder responder, eu respondo, ok? Vamos para o vídeo? Bom pessoal, vamos lá, olha só, eu vou ensinar você a manobrar o cavalo dessa forma, pegar ali nas rédeas, ok? E manobrar o seu cavalo, só que para ensinar você tem que treinar dessa forma aí, olha como eu estou pegando nas rédeas, as mãozinhas baixas e você vai usar a rédea de lá empurrando para cá e a rédea daqui empurrando para lá, ok? E eu sempre, sempre pessoal, eu uso a cerca e você também pode usar nessa posição, mas eu quero que vocês prestem atenção e isso leva tempo para você mexer com o seu cavalo, não é porque você domou um cavalo de brindão que você vai pegar no meio da rédea dele aí e ele fazer tudo, não, você precisa treinar o seu cavalo a ele fazer esse movimento, está vendo? Ó, você pega e fecha a mão e o seu cavalo obedecer os seus comandos, para um lado, para o outro, ok? E eu quero salientar aqui que você tem que fazer tudo isso com calma, muita calma. Eu sempre uso a cerca pessoal, aí eu estou usando o muro, a quina do muro da pista, olha lá, está vendo a quina? Aí eu vou usar a minha perna, pressionar a minha perna e empurrar na rédea do cavalo, ó, do pescoço de empurrando, como se ele estivesse fazendo um arco reverso. Só que as rédeas bem curtinhas nas mãos, bem, as minhas mãos bem baixinhas, novamente, ó, ó, vou empurrar ali, ó, novamente, ó, a minha perna, está vendo? Deu ali um leve toque, meu cavalo cedeu, eu já aliviei. Mais uma vez, ó, eu sempre uso a parede, porque ali tem um L, tipo um L, então o cavalo é forçado a cruzar a mão ali, obedecendo os comandos da minha rédea. Tá ok, pessoal? Olha, vamos mais uma vez ali, ó, olha só, perna, ó, perna, pé, empurrei o meu cavalo, lembrando que o seu cavalo, para você começar a treinar isso aí, o cavalo já tem que estar fazendo um arco, um pouco de arco reverso, ele tem que estar bem flexionadinho de nuca, de costela, porque senão vira aquele cerebolo danado, carralo com a cabeça erguida, ali eu dei uma batida mais forte, porque ele queria sair dali de onde eu estava, ó, ele cedeu a nuca novamente e eu vou trabalhando o meu cavalo, tá certo? Lembrando que o cavalo é um animal de hábito, é a gente, quanto mais a gente mexer aí, repetir esses movimentos, mas o cavalo fica, tá certo? Vou virar para o outro lado, olha só, minha perna, tá vendo? Mudei ali de perna, olha só, vamos lá mais uma vez, veja bem, pessoal, a minha mão, ó, minha perna, eu estou indicando ali, ó, eu pego a mãozinha e empurro na rede do meu cavalo, ó, olha só, ó, veja bem, eu vou mostrar para você, eu não faço isso, ó, eu não faço isso com a rede, tá vendo? Não, assim não, jamais, eu pego curtinha e não passo ali da clina, eu empurro no pescoço e empurro a minha perna, tá certo? Ali, ó, eu pressiono a espora, quando o meu cavalo sai daquela pressão ali, eu alivio, olha só, ó, pressionei a espora, a espora não corta o cavalo, tá certo? Olha só, veja bem, eu vou fazer mais uma vez para vocês aí, ó, agora eu vou dar uma recuada. Bom, para você ver, pessoal, que o cavalo realmente fica no controle da gente, ok? Então eu vou, agora, eu vou mostrar para vocês, é, que realmente funciona, agora eu vou fechar as rédeas, ó, e vou mexer com o meu cavalo, olha só, ó, tá vendo? Ele não tem para onde ir, ele vai ter que fazer também com a rédea só, só que eu treino bastante, ó, mais uma vez ali, ó, tá vendo? Ali tem o L, ele vai na parede de um lado, vai na parede do outro, vou para o outro lado, ó, viu, ó, pessoal, ó, aí qualquer criança pode montar num cavalo desse, botar para lá e botar para cá, ó, tá vendo? Simples, olha só, ó, mais uma vez ali, ó, ó, tá vendo? É assim que você treina, gente, domar cavalo é uma coisa incrível, né? Não precisa se avoroçar, vá com calma, bem calma mesmo, é muito fácil treinar cavalo. Olha só, eu estou mostrando ali a você, é, como você vai pegar na rédea, depois do treinamento você faz com a mãozinha baixa, mas quando você for testar seu cavalo, é, ou então fazer, pegue um pouquinho mais alto, eu vou fazer aí um pouquinho mais rápido, ó, para você ver, e fora da parede, para você ver que eu estou no controle, não estou espinando, só estou botando meu cavalo para lá e para cá, para você ver se uma criança montar nesse cavalo, é simples movimentar ele para lá, movimentar ele para cá, ok, pessoal? Então, quando der um acoporto aí, tenha calma, tenha paciência, vá passo a passo, ok? Mostrando tudo direitinho, sem machucar seu cavalo, que você vai ter esse. Até breve, fica com Deus!